a airdrop hominis beat dentro da página airdrops mob com o valor de 69 reais o som é o bitcoin quem fala com vocês é o Ivan deixe seu like se inscreva no canal deixei para vocês alguns grupos de telegram whatsapp de airdrops na descrição do vídeo você quer ganhar dinheiro vem comigo bora para o vídeo pessoal mais um airdrop 5 estrelas essa semana tem vários tá e-mail twitter face telegram 18 dólares 60 tokens então aqui na cotação de agora 18 dólares equivale a 69 reais como eu citei no começo do vídeo então aqui vão ser duas tarefas tá já participamos de vários desses aqui então aqui ó a primeira tarefa você vai ter que cadastrar na plataforma Crypto Hunters Club que é a plataforma deles tá então você vai clicar aqui vai cair na parte de registro colocar senha confirmar e-mail beleza depois você vai estar aqui dentro exatamente onde que eu tô você também vai ter que confirmar no bot deles tá então aqui clicando em dashboard como eu já fiz não vai aparecer mas vai aparecer aqui um código e um link para o bot então você vai clicar para ir lá na parte do telegram do bote deles e aí você vai clicar lá na opção colocar o código e vai colocar o seu código para poder ativar sua conta então depois que ativa vai ficar exatamente como está aqui beleza qualquer dúvida deixe na descrição agora a parte do airdrop vocês vão clicar aqui embaixo no botão laranja ir ao airdrop e vocês vão cair lá na airdrops mob já fizemos aqui três airdrops tá da QZ teve mais um todos eles já pagaram beleza assunto acaba ele já paga é muito top então aqui vai ter as dicas para vocês tal e aqui embaixo abaixo o formulário tá então aqui vai ter o formulário para vocês preencher tá e-mail Facebook tal então vocês ó cliquem aqui embaixo para seguir as redes sociais coloca o Facebook vai aqui no telegram entra nas páginas coloca o seu telegram no username Twitter segue eles no Twitter coloca o seu Twitter no username beleza e assim por diante carteira IRC20 tá Eterio maior atual do MetaMask uma coisa aqui que eu acho que vocês não podem esquecer aqui ó o e-mail tem que ser o mesmo e-mail cadastrado na plataforma Crypto Hunters tá então se você fez alguém com seu Facebook você tem que colocar o e-mail do seu Facebook se você entrou para o e-mail normal você coloca o mesmo e-mail aqui tá é uma regra que eles estão pedindo beleza e depois aqui embaixo ó vai ter o seu link de indicação para você consultar você vem aqui ó coloca o seu o seu e-mail cadastrado e coloca check ele vai dar suas referências beleza então aqui é vão ser chover aqui aqui ó as fichas né que são os tokens são retirados após a ICO que é 5 de junho então esse aqui também tem data tá o valor estimado é 18.2 dólares o valor por causa da referência é 4 e-mail 4 dólares e vírgula 6 beleza então airdrop 100% garantido 5 estrelas na airdropsmob não percam qualquer dúvida deixe na descrição deixei para vocês aqui embaixo dois grupos um de WhatsApp e um de Telegram tá então entrem lá porque lá você vai poder divulgar os seus airdrops no WhatsApp no Telegram canal também no WhatsApp você pode divulgar os seus airdrops e ganhar referências tá então é um meio que eu encontrei para ajudar vocês a ganhar referência beleza novo grupo de WhatsApp então vamos voltar esse grupo e depois vão fazer um segundo grupo quanto mais grupos melhor porque mais pessoas vão poder estar vendo o seu post e ficar no seu link de referência muito obrigado também deixei abaixo lá no final da descrição do vídeo o meu link para o Instagram peço que vocês me sigam vai ter novidades no meu Instagram muito obrigado espero que vocês tenham gostado deixando um like se inscrevam no canal e vá meu